Olá, eu sou a Pamela Gomes e eu sou Vitor Balcionas. Nos últimos 25 anos, o Prêmio Contigo revelou o surgimento de astros e estrelas, premiou o amadurecimento de grandes talentos da televisão e consagrou cantores e cantoras que construíram trajetórias de grande sucesso. Nos últimos anos também acompanhamos a explosão da criação de conteúdo para a internet, o surgimento dos youtubers, dos influencers e, mais recentemente, dos tiktokers. 2021 não foi um ano fácil. Artistas precisaram se reinventar e a televisão retomou lentamente suas produções originais. Agora, nos últimos meses, cantores e cantoras também puderam retomar os shows presenciais. É essa superação, empenho e dedicação que nós vamos reconhecer agora. Você deu a sua sugestão, a equipe da Contigo se reuniu, debateu muito e decidiu quem são os indicados ao Prêmio Contigo 2021. Vamos lá! Chegou a hora de conhecer a lista final com todos os indicados. Na categoria Revelação Musical, os indicados são João Gomes, Juliette Freire, Mari Fernandes, Xamã e Zé Vaqueiro. Na categoria Revelação da Televisão, nós temos Bernardo de Assis, do elenco de Salve-se Quem Puder da Globo, Caio Manhete, que participou de Gênesis da Record TV, João Pedro Zappa, de Nos Tempos Imperador da Globo, Mariana Alexandre, atriz de Gênesis da Record TV, e Michel Gomes, de Nos Tempos Imperador da Globo. Na categoria Melhor Talk Show, os cinco indicados são Conversa com Bial, da Globo, Jojo96, do Multishow, Que História É Essa Porchá, do GNT, Late Night, do Multishow, e The Noite, com Danilo Gentili, do SBT. Os indicados a Melhor Reality Show são Big Brother Brasil 21, da Globo, Ilha Record, da Rede Record TV, Super Dança dos Famosos, da Globo, The Masked Singer Brasil, da Globo, A Fazenda, da Record TV. Na categoria Melhor Programa de Auditório, os cinco indicados são Programa Silvio Santos, do SBT, Domingão do Faustão, da Globo, Programa Eliana, do SBT, Hora do Faro, da Record TV, Caldeirão, da Globo. Os indicados a Melhor Programa de Variedade 2021 são A Tarde a Sua, da Rede TV, Encontro com Fátima Bernardes, da Globo, Mulheres, da TV Gazeta, Hoje em Dia, da Record TV, e Melhor da Tarde, da Band. Na categoria Programa Filme ou Série para Público Infanto Juvenil, os indicados são Bom de Companhia, do SBT, Bugados, do Globo, Detetives do Prédio Azul, também do Globo, Confissões de uma Garota Excluída, da Netflix, e Diário de Intercâmbio, também Netflix. Na categoria Melhor Apresentadora de TV, as indicadas são Fátima Bernardes, Comandante do Encontro com Fátima Bernardes, da Globo, Regina Volpato, que apresenta o Mulheres na TV Gazeta, Sônia Abraão, titular do A Tarde é Sua, da Rede TV, Eliana, que apresenta o programa com seu nome na SBT, e Ivete Sangalo, que comandou o The Masked Singer da Globo. Já na categoria Melhor Apresentador de TV, nós temos Thiago Leifert, que aliás fez Jornada Tripla, com The Voice, Big Brother Brasil e Super Dança dos Famosos na Globo, Fausto Silva, que se despediu do Domingão do Faustão, também na Globo, Rodrigo Faro, apresentador do Hora do Faro, da Record TV, Fábio Porchat, que comanda pelo segundo ano, Que História é Essa, Porchat, do GNT, e Marcos Mion, que assumiu o Caldeirão na Globo, agora no meio do ano. E na categoria Melhor Programa Humorístico, os indicados são A Pressa Nossa, do SBT, Diário de um Confinado, do Globoplay, Vai Que Cola, do Multishow, Tô de Graça, do Multishow, e Greg News, da HBO. Os indicados na categoria Música do Ano são Batom de Cereja, da dupla Israel e Rodolfo, Baby Me Atende, de Matheus Fernandes, com Jusinho, Morena, de Luan Santana, Gustavo Lima, com Nota de Repúdio, e Penhasco, de Luísa Sonza. Já os indicados na categoria Dupla Sertaneja são Simone e Simária, Zé Neto e Cristiano, Maiara e Maraíza, Jorge e Matheus, e Israel e Rodolfo. Nos indicados para a categoria Melhor Cantor, nós temos Tiaguinho, Dilcinho, Gustavo Lima, Luan Santana e Gustavo Mioto. Agora vamos revelar quem são as indicadas na categoria Melhor Novela. Os Tempos do Imperador, da Globo, Amor de Mãe, da Globo, Gênesis, da Record TV, Salve-se Quem Puder, da Globo, e As Aventuras de Poliana, do SBT. Os indicados na categoria Melhor Série para TV ou Streaming são Sob Pressão, da Globo, Onde Estão Meu Coração, do Globoplay, As Five, do Globoplay, Cidade Invisível, da Netflix, e Dom, da Amazon Prime. Vamos conhecer agora quem são os indicados na categoria Ator Coadjuvante em Novela ou Série. Christian Malheiros, por Sessão de Terapia, do Globoplay, Rodrigo Santoro, por Sessão de Terapia, do Globoplay, Matheus Campos, de As Five, do Globoplay, Fábio Assunção, de Onde Está Meu Coração, do Globoplay, e Irandir Santos, de Amor de Mãe, novela da Globo. Já as indicadas na categoria Melhor Atriz Coadjuvante em Novela ou Série, nós temos Gabriela Medvedovski, de Nos Tempos do Imperador, da Globo, Luana Xavier, de Sessão de Terapia, do Globoplay, nós temos Miwa Yanagisawa, de Sessão de Terapia, do Globoplay, Drica Moraes, de Sobre Pressão, da Globo, e Mariana Lima, de Onde Está Meu Coração, da Globo também. Já as indicadas na categoria Melhor Atriz de Série são Cássia Kiss, por Desalma, do Globoplay, Giovanna Antonelli, por Filhas de Eva, do Globoplay, Letícia Collin, de Onde Está Meu Coração, do Globoplay, Lineker, de Manhãs de Setembro, do Amazon Prime, e Marjorie Esteano, de Sobre Pressão, da TV Globo. Nós vamos revelar agora as indicadas na categoria Melhor Atriz de Novela. Nós temos a Mariana Chimenez, de Nos Tempos do Imperador, da Globo, Regina Cazé, de Amor de Mãe, também da Globo, Adriane Esteves, de Amor de Mãe, Michele Batista, de Gênesis, da Record TV, e Vitória Estrada, de Salve-se Quem Puder. Já os indicados na categoria Melhor Ator de Série são Celton Melo, de Sessão de Terapia, do Globoplay, Daniel de Oliveira, de Onde Está Meu Coração, do Globoplay, Julia Andrade, de Sobre Pressão, da Globo, Tomás Aquino, de Manhãs de Setembro, do Amazon Prime, e Gabriel Leone, de Dom da Amazon Prime. Os indicados na categoria Ator de Novela são Celton Melo, por Nos Tempos do Imperador, da Globo, Shai Suede, de Amor de Mãe, também da Globo, Zé Carlos Machado, de Gênesis, da Record TV, Miguel Coelho, de Gênesis, da Record TV, e João Baldacerini, de Salve-se Quem Puder, da Globo. Vamos conhecer agora quem são as jovens promessas indicadas na categoria Atriz Mirim. Nicole Tiesi, de Filhas de Eva, do Globoplay, Melissa Nóbrega, de Nos Tempos do Imperador, da Globo, Clara Galinari, de Amor de Mãe, da Globo, Julia Freitas, de Nos Tempos do Imperador, da Globo, e Alice Palmar, de Salve-se Quem Puder, da Globo. Os pequenos indicados na categoria Melhor Ator Mirim são Pedro Guilherme Rodrigues, de Amor de Mãe, da Globo, Thor Becker, de Nos Tempos do Imperador, da Globo, Igor Marçal, de Salve-se Quem Puder, da Globo, João Guilherme Fonseca, de Gênesis, da Record TV, e João Victor Menezes, de Nos Tempos do Imperador, da Globo. No ano em que o jornalismo ocupou o papel central, os indicados a melhor âncora são Maju Coutinho, do Jornal Hoje, da Globo, Renata Vasconcelos, do Jornal Nacional, da Globo, William Bonner, do Jornal Nacional, da Globo, César Tralli, apresentador do SP1, da Globo, e Renata Lopretti, do Jornal da Globo. Agora é a hora de chipar. A categoria que fez sucesso no Prêmio Contigo do ano passado está de volta. A gente vai conhecer os indicados a casal do ano. Virgínia Fonseca e Zé Felipe, Yasmin Brunei e Gabriel Medina, Nanda Costa e Lan Lan, Paola Oliveira e Diogo Nogueira, Zé Neto e Natália Toscano. Essa foi difícil. Após muitas apresentações marcantes, essas são as cinco indicadas na categoria Live do ano. Live Cachaça e Cabaré 4, do Leonardo, Marília Mendonça, Bruno e Marrone e Jorge Matheus. Live Raça Negra e Amigos em Casa. Live Luan Santana e Fernando e Sorocaba, o início. Live o trio Ivete Sangalo e Cláudia Leite. E a Rayana Live, de Maiara e Maraíza, Thierry e Israel Rodolfo. Formato que foi alçado a um novo patamar em 2021, os podcasts também se tornaram um espaço de discussão e conhecimento. Na categoria Melhor Podcast de Variedades, os indicados são Mano a Mano com Mano Brown, Flow Podcast, Pode Dar Prado, Pode Pá e Calcinha Larga. Já na categoria Melhor Podcast Jornalístico, os concorrentes são A Vida Secreta de Jair, Foro de Teresina, Isso Está Acontecendo, Quem Lê Tanta Notícia e Papo de Política. Eles estão em alta ao produzirem conteúdo para o TikTok e bombaram com bom humor e criatividade. Conheça os finalistas da categoria Melhor TikToker. Ruivinha de Marte, Pequena Lô, Rafael Vicente, Camila de Lucas e João Ferdinand. Na categoria Influenciador, os indicados são Bianca Andrade, Winderson Nunes, Juliette Freire, Gil do Vigor, Virgínia Fonseca, Carlinhos Maia, Felipe Castanhari, Felipe Neto, Pequena Lô e Camila de Lucas. Você deve estar estranhando que a gente ainda não revelou os indicados de uma das categorias mais disputadas aqui do Prêmio Contigo. Pois é, neste ano a Contigo decidiu não abrir a votação na categoria Melhor Cantora. Em respeito à memória de Marília Mendonça, aos seus milhões de fãs e aos amigos e familiares, ela foi eleita antecipadamente a melhor cantora do ano de 2021. É uma homenagem de todos nós para o legado, o talento e a importância da sertaneja. E não para por aí, em breve tem mais uma homenagem à Rainha da Sofrência. A votação já está no ar, você pode correr para o site da Contigo para votar nos seus favoritos. Porque em breve a gente conta aqui quem são os vencedores e você confere quem vai ser o grande homenageado da edição que vai ganhar um prêmio especial. Vote quantas vezes quiser. Compartilhe e ajude a gente a eleger os destaques de 2021. Fique de olho nas nossas redes sociais e acompanhe tudo sobre o Prêmio Contigo 2021. Tchau gente, até mais! Até a próxima!